Olá, servidores públicos do município do Rio de Janeiro. Nós estamos começando aqui um ciclo de entrevista a respeito da eleição de 2016 e o candidato de hoje é o nosso deputado estadual, Marcelo Freixo, que está aqui presente e de pronto já inicio a entrevista pedindo para ele se apresentar e falar de forma tranquila para os nossos servidores públicos do município do Rio de Janeiro a respeito das suas propostas, se eleito prefeito do Rio de Janeiro, o que você pretende fazer para os servidores públicos, qual é a sua ideia e fala um pouco da sua trajetória política e fica bem à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao convite aqui do sindicato, de imediato aceitei, porque acho que o debate é fundamental, nem todos os candidatos pensam da mesma maneira, mas eu acho que o debate, a troca de ideias, a conversa mais aprofundada sobre a cidade é importante e não tem como você debater uma cidade como o Rio de Janeiro sem falar da importância do servidor público. O Rio de Janeiro já foi capital federal, então o Rio de Janeiro tem uma herança do funcionalismo público que é mais forte que qualquer outra cidade brasileira. Então a gente tem na capacitação desses servidores, na relação dos servidores com a cidade, uma gama de possibilidades muito grande que a gente não vem aproveitando nos últimos anos. Eu tenho 49 anos, sou candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade, a gente tem uma aliança com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro, a gente conta com o apoio de vários movimentos populares, movimentos de moradia, movimentos da luta pela terra, enfim, um conjunto grande, movimentos de educadores, movimentos da área de saúde, o que é uma aliança, é uma outra forma de fazer aliança política, que não é aquela aliança tradicional que conta com o tempo de televisão e distribuição de cargos, que é quando nasce a corrupção, quando você faz uma aliança dizendo olha, me apoiem, me deem mais um, dois, três minutos de televisão que eu te entrego as secretarias tal, tal, tal. É aí que nasce a corrupção. A gente não faz isso, a gente apresenta uma outra lógica política, a gente vai ter apenas nove, onze segundos, não posso perder dois, onze segundos de tempo de televisão, mas a gente tem internet, a gente tem as redes sociais, a gente tem as ruas e a gente tem um diálogo permanente de um programa que a gente fez ao longo dos últimos dois anos, conversando sistematicamente com os moradores e com os funcionários públicos, enfim, de vários territórios e categorias do Rio de Janeiro. Então, tenho muito orgulho dessa candidatura, a gente está em segundo hoje nas pesquisas, essa é uma eleição de dois turnos, então a gente tem uma chance concreta, é possível a gente estar no segundo turno, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as diferenças em relação a outras campanhas muito poderosas de grandes máquinas. a gente está muito confiante. E dizer que para mim, Fred, posso chamar assim, né? Pode, pode. E para mim, Fred, essa é uma das eleições mais importantes da história do Rio de Janeiro, por uma questão central, ela vai marcar a concepção de cidade que a gente vai ter daqui para frente. O Rio viveu uma era dos mega eventos, dos grandes acontecimentos. Mas você acha que vai ser um vício com onze candidatos a prefeito aí? Como é que você acha que vai ser essa questão disputando com onze candidatos? É uma eleição pulverizada, Fred. É uma eleição que tem uma quantidade enorme de candidatos. Isso me lembra um pouco a eleição de 1989 para a presidência da República, quando nós tivemos ali uma quantidade enorme de candidatos. Lula, Brizola, Collor, Gabeira, Covas, Aureliano, Ulisses, todo mundo... E o Collor e o Lula. Todo mundo ali era candidato. Por quê? Porque era a primeira eleição direta depois da ditadura civil militar, que a gente não tem saudade. Outros candidatos têm, a gente não tem saudade. Então era a primeira eleição direta depois da ditadura. Não, não. Mas essa é uma eleição direta. Não, não. Nenhuma comparação com a ditadura. Eu acho que a ditadura é uma coisa muito concreta. Enfim, página infeliz na nossa história desbotada na memória das novas gerações. Já canta Chico Buarque. Agora, o que a gente pensa é o seguinte. É uma nova era de cidade. 2013 foi um momento que vocês acompanharam muito de perto aqui pelo sindicato. 2013 foi um momento onde a gente viveu uma grande crise de representatividade. Mais de um milhão de pessoas nas ruas em várias cidades brasileiras. Nós participamos em... Exatamente. Eu encontrei vocês em várias manifestações. É importante dizer que 2013 abriu portas de questionamentos de representatividade que não foram respondidas. De fato. O poder público brasileiro não respondeu até hoje nem federal. Há um questionamento ao modelo democrático feito ali. E se você lembrar, Fred, todas as questões levantadas em 2013 eram questões urbanas. Eram pautas urbanas. A mobilidade, da segurança, do funcionário público, da saúde, da educação. Eram pautas urbanas. Essas pautas urbanas nos trazem, nos remetem... Nos remetem a um modelo de cidade. Qual é o modelo de cidade que a gente vai viver? Aí entra um debate que eu quero travar com vocês. Por isso que eu aceitei de imediato. Que eu acho que é muito importante conversar com o funcionário de um público do Rio de Janeiro. Ainda mais do tamanho que tem esse funcionário de um público. Dizer o seguinte. Essa cidade que a gente quer. É uma cidade que pode ser mais democrática. É uma cidade que pode ser mais pública e menos privada. Qual é o papel do poder público? Aí entra uma questão fundamental. Eu não defendo o Estado mínimo. Eu não sou ideologicamente. Entendi. Eu não sou um defensor do Estado mínimo. Eu defendo que o Estado garanta os elementos essenciais para a dignidade humana. E aí o funcionário de um público é parceiro decisivo para fazer com que uma sociedade seja mais justa e mais democrática. E como é que funciona com os cargos comissionados dentro do seu governo? Exatamente. Você tem que reduzir... Quer ver um exemplo disso? Um grande debate para a gente travar com vocês? As OAS. As OAS é uma das perguntas que nós iríamos fazer. Então eu já te economizo tempo e trabalho. Não sei por que eu achei que você ia perguntar isso. Mas as OAS, por exemplo... Bom, enfim, para quem está nos assistindo, imagino que a maioria sabe, mas talvez são as chamadas organizações sociais, são empresas. Eu não sei se você sabe disso. Todo valor arrecadado com o IPTU no Rio de Janeiro vai exclusivamente para pagar as OAS da área de saúde. Sabia disso que o valor é esse? Toda. O valor não tem ciência do volume, da importância, da quantidade, do quanto. Só 2 bi. 2 bi. Só das OAS da área de saúde. Só para você ter uma ideia, a maior arrecadação do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, é ISS. A segunda maior arrecadação é IPTU. Então a gente pega, hoje o governo do Rio de Janeiro, o governo municipal, pega tudo que ele tem arrecadado. Da segunda arrecadação dele e joga todo para pagar as OAS da área de saúde. Mas você tem ciência que teve uma ação judicial que foi proposta no órgão especial, uma ação de incondicionalidade, que foi julgada procedente, pelo que eu soube há pouco tempo, e proibiu agora a OAS. Não sei se você tem conhecimento disso. Essa polêmica está... Porque qual é a questão jurídica dessa história? O Ministério Público está recorrendo porque, por lei, as OAS têm que ser um serviço complementar. Essa é a questão jurídica. A OAS tem que ser um serviço complementar de saúde. Hoje, no Rio de Janeiro, a OAS não é complementar. Toda assistência básica, todas as clínicas de família são da OAS. Nós não vamos fechar nenhuma clínica de família, porque a gente não pode atingir a população. Mas a gente quer rever os contratos dessas OAS. Você sabe quantos funcionários públicos tem na área da saúde hoje? E quantos funcionários têm contratados nas OAS hoje no Rio de Janeiro? Só para você ter uma ideia da aberração que isso virou, da inversão de valores que isso virou. É muito grande. A saúde hoje tem, de OAS, de comissionado, de contratado, 27 mil. Dinheiro público. 27 mil. Sabe quantos estatutários? 24. Então, o número de funcionários da OAS é maior do que o de estatutários. Aí, o grau de instabilidade. Isso gerou um atendimento melhor na saúde? Não. Você teve uma abrangência maior de atendimento básico por causa das clínicas de família, que a gente apoia. Mas isso não gerou uma melhor qualidade, porque você transformou a fila dos hospitais na fila do computador. Porque o cara vai para o atendimento básico, mas ele não consegue, porque você não teve ampliação do leito, porque você não tem concurso público para médico, não tem concurso público para cirurgião. Você não consegue, num atendimento minimamente mais sofisticado, que saia do atendimento básico, isso. Então, você tem uma enorme crise no funcionalismo na área da saúde e uma crise na saúde. A gente quer, nessa eleição, fazer um debate profundo sobre o papel do poder público. E como é que funcionaria a transparência com relação a esse dinheiro que já foi gasto com OAS? Isso é decisivo para a gente. O importante da transparência hoje da Prefeitura do Rio... É turvo. Muito turvo. É turvo. O portal da transparência não tem transparência. E vou te dizer mais... Se você comparar, por exemplo, com o governo do Estado e o governo da União, o valor que você pesquisar diretamente no site... Você tem toda a razão. Você tem o valor lá direcionado de cada servidor. Se você pesquisar no município... No município você não acha. E não tem essa... Você não acha. E vou te dizer mais. E já foi pedido pelo sindicato junto com a Prefeitura essa questão e foi negado. Ninguém deu. Não, é pior do que isso, cara. Só para você ter uma ideia, o vereador da gente, o vereador do PSOL, Paulo Pinheiro, que é da área da saúde, é um vereador atuante. Há atuações com ele e, inclusive, com um militante também da área da saúde, o que é o Antônio Júnior. Sim. Ele também atuou conosco em alguns movimentos com relação aos servidores da saúde. Bem como com um outro militante também dos administrativos, que é o César Ribeiro. Sim, sim. Que também é bastante atuante. Só para você ter uma ideia, o Paulo Pinheiro apresentou um projeto de lei que garante transparência nos dados da OES. Eu tenho ciência desse jeito. É um projeto de lei do Paulo Pinheiro, apresentou, o projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores. O prefeito Eduardo Paes vetou o projeto. Assim como ele teve a questão do plano de carros, que nós passamos junto com o Paulo Pinheiro e outros vereadores. E ele, até agora, a gente não tem. Ele vetou na lei orçamentária, na lei de diretriz orçamentária, ele tentou derrubar o veto, derrubou o veto e entrou com a... A Câmara derrubou o veto. E aí ele entra com uma ação. Ação de representação. Mas a mesma coisa aconteceu com a lei de transparência das OES. Ele derrubou... É o modo desoperante. É o modo desoperante. Falou em transparência, é veto. Aí me surpreendeu. Mas a Câmara de Vereadores derrubou o veto e ele não cumpre, cara. Não, não. Uma das coisas que a gente está defendendo para a Prefeitura é um gabinete virtual de transparência. Qualquer servidor e qualquer cidadão possa entrar no gabinete virtual e ter todos os dados, todos os contratos. Sabe por quê? Quanto mais transparente, maior a democracia. Quanto mais você torna os dados acessíveis, mais aquela população te atende para qualquer coisa que você venha chamá-la para transformar na realidade. A gente precisa democratizar a cidade. A gente precisa buscar a cultura do bairro, a memória do bairro, fazer com que os conselhos funcionem, com autonomia, com independência. E aí é redefinir o papel do poder público. Nesse sentido, vocês são aliados da gente. O poder público tem que ser valorizado. Posso dar um exemplo? Parceria pública e privada. É o eixo central da ideia de desenvolvimento desses caras. O PMDB está há 10 anos no Rio de Janeiro. Faliram o governo do Estado. Faliram o governo do Estado. Não pagam aposentados. Eu tenho pai e mãe aposentados que ficaram sem salário durante a Olimpíada. O que acontece? Para eles, a ideia de modernidade, a ideia de gestão moderna é parceria pública e privada. Sem transparência alguma. Eu quero ver se você acha o contrato do VLT. Quem é que está ganhando dinheiro com o VLT? Quanto a prefeitura paga para o consórcio, que um dos donos é a FETransport, desse trem que passa aqui no centro, bonitinho? Quanto a gente está pagando por mês? Seis milhões por mês que a prefeitura paga. E se a bilhetagem der prejuízo, quem vai arcar com prejuízo é o poder público que está no contrato. Pergunta se isso é transparente, se a população sabe disso. Se isso foi debatido com o conjunto da população. Você concordaria com isso? Eu não. Mas isso foi debatido? Teve algum lugar que a gente podia acessar isso para falar? Não. Tudo vira marca de propaganda e tudo é. Não, mas é moderno porque a prefeitura... Tem um debate de fundo que os servidores... Aí eu estou chamando vocês para esse debate. Os servidores têm que entrar. Será que a gente vai engolir até quando essa ideia de que tudo que é público é ruim? Tudo que é público é ruim. Essa é uma construção ideológica que se faz. Para ter eficácia, para ser bom, para ser moderno, tem que privatizar ou tem que terceirizar. Olha o resultado que esses caras estão fazendo. Agora estão anunciando, está no jornal de hoje, anunciando a terceirização e a privatização da CEDAI. Privatizar água e saneamento. Eu quero dizer desde o início que eu sou contra. Nós vamos para a rua contra a privatização da CEDAI. A gente já coloca a conta. A gente quer investir na parceria público-público. A gente quer investir nas universidades, na Multirio. A gente quer pegar os órgãos públicos e criar uma parceria público-público para valorizar o servidor. E criar uma outra entidade. E as empresas públicas, como é que você tem essa situação? Como é que você tem a visão que você falou de Multirio? Elas são fundamentais. Você quer ver? Alguém sem consciência defende a privatização da Conlurbi? Alguém defende? Tem questionamento se deve ou não estatizar. Se vai transformá-la em estatutária ou não. Sim. Mas alguém acha que tem gente que ganha muito dinheiro com lixo, que não organiza os catadores, não faz as cooperativas. Coisa que a gente defende. Mas alguém defende a privatização? Não. Então, mais do que isso. A gente quer, por exemplo, criar mobilidade urbana. É um problema do Rio de Janeiro? Gravíssimo o problema do Rio de Janeiro. Talvez um dos maiores problemas, porque é o direito à cidade. Não é admissível que um morador de Campo Grande leve duas horas e meia para chegar no céu da cidade todos os dias. Não é admissível. Ele não tem direito à cidade. Então, o debate da mobilidade é um debate do direito à cidade. A gente quer criar uma empresa pública de transporte. Isso é um programa da única candidatura que defende uma empresa pública de transporte. Porque tem muito candidato que vai sentar aqui... Tem candidato no interior do município do Rio que fez essa questão e pintou, inclusive, o ônibus. Hoje, quem define é a FETransport. Qual é o setor do poder público que já viu uma planilha de custos? Por que a passagem custa 3,80? Quem define? Baseado em que esse cálculo? É exclusivamente controle dos empresários de ônibus. Tem que ter poder público que diga quanto vai ser a passagem. Mais do que isso. Quem controla as linhas? Você sabia que 70% dos usuários de ônibus só utilizam 30% das linhas? E a gente tem, cara, 3 milhões e meio de pessoas todos os dias entrando no ônibus. A gente tem um Uruguai por dia andando de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. É um município com risco de quebrar como Estado. E os servidores começaram a receber o pagamento de forma parcelada. Qual é a sua visão a respeito dessa questão? Sim. Será que vai acontecer a mesma situação que ocorreu no governo de Saturnino Braga na década de 90? Acho que não. Ali a experiência de Saturnino foi claramente um boicote da Câmara de Vereadores. A gente lembra bem disso. A situação hoje do governo do Estado, quem faliu o governo do Estado foi o PMDB. Vamos combinar? Sérgio Cabral, lembram dele? Está meio sumido, né? Em época de Lava Jato, ele fica quietinho para não ter problema. O Sérgio Cabral, em 2006, quando ele ganha a eleição, ele assume em 2007. A dívida do Estado era de 40 bi. Hoje, 10 anos depois, a dívida do Estado é de 110 bi. Não vem me dizer que isso é por causa de preço de petróleo. Isso é por causa do preço do PMDB. Foi o PMDB que faliu o governo do Estado e aí deixou de pagar aposentado, está fazendo o pagamento do servidor público parcelado, ameaça não pagar décimo terceiro. Mas isso com relação ao Estado, como ficaria a questão do município? Eu não acho... Então, a pergunta do servidor, que eu acho que é uma preocupação absolutamente pertinente, do servidor, da servidora, não sei quem perguntou, mas a situação do município não é igual à do Estado. Mas tem que tomar cuidado. Nos últimos três anos, a cada ano, vem investindo menos na saúde, por exemplo. Vem caindo, que é uma parte alta do orçamento, mas vem diminuindo. É uma parte alta que vai para custeio, por causa das OAS, não vai para a valorização do servidor. Essa não se altera ao longo dos anos, desses oito anos de servidor público. Agora, de serviço público do PMDB. Agora, tem problemas. Essa prefeitura pegou um empréstimo no Banco Mundial em 2010 e vai começar a pagar em 2017. Então, assim, não é uma situação econômica igual à do Estado. Não tem a menor condição desse servidor, no primeiro ano, no segundo ano, pensar em correr risco e não receber salário. Agora, não é também uma situação confortável para dizer, não precisa fazer nada, não precisa questionar, pode continuar em festa. No governo do César Maia, quando ele deixou a caixa do Pré de Rio, tinha em caixa 2 bi e meio. Isso. Hoje, a prefeitura do Rio, com relação ao Pré de Rio, tem em caixa um déficit de 500 mil. 500 milhões, quer dizer. Mas tem uma questão central aí, Fred. Cadê o repasso patronal? Vocês sabem que esse é o problema. A Pré de Rio é saqueada pela prefeitura. E aí, um dos posicionamentos, uma das perguntas é com relação à CRP. Não sei se você tem conhecimento, a CRP, a Certificação de Regularização Previdenciária, que o Pré de Rio teria que dar informação junto ao Ministério da Previdência, o município não dá essa informação e não é auditada o Pré de Rio desde 2004, quando ganhou uma liminar. Qual é o seu posicionamento com relação a essa questão? A gente está defendendo uma auditoria em toda a questão previdenciária. A gente acha que o fundo é decisivo e tem que ter a capitalização disso. A gente quer a transparência e o investimento na Previdência. E mais do que isso, tem que resolver o problema da capitalização através do repasse patronal. Que esse é o problema, não há repasse patronal. Atualmente, por exemplo, alguns vêm defendendo a... Aliás, sobre a auditoria, a gente está defendendo uma série de auditorias. É claro que você não pode paralisar o poder público. Não é para paralisar o poder público. Mas no que diz respeito aos contratos de OS, nós não vamos fechar as OS de imediato. Mas a gente vai auditar os contratos para saber quais que estão na regularidade, quais que não estão. Porque é dinheiro público e com transparência total, assim como a questão previdenciária. Só tem um detalhe na questão previdenciária que a gente não pode deixar passar. Uma das razões da situação previdenciária vir numa angústia crescente é você não investir no funcionário de um público. Sim. O trabalhador da OS, ele não recolhe. Então, se você hoje tem um número maior de servidores... Mas não recolhe para a previdência. Não recolhe para a previdência. Se você tem hoje um número de... Na área da saúde, por exemplo, você tem 27 mil da OS e 24 mil, não há previdência que resolva. Sim. Atualmente, a previdência do município do Rio, ela é de quase um para um. Pois é. Sendo que os servidores aposentados não pagam os 11%. Exatamente. E é o único, praticamente, no Brasil que faz isso. Eu quero saber qual o seu posicionamento com relação às questões dos aposentados, dos pensionistas que estão assistindo e provavelmente podem vir a ser afetados com relação a essa questão dos 11%. Você vai tirar os 11%? Vai manter essa postura? Eu sou filho de pai e mãe, funcionário público aposentado. Eu não entro em casa se eles não forem valorizados. Imagina, eu sou filho, pai e mãe, aposentados da área pública, pai e inspetor de colégio, mãe secretária de colégio público, pessoas humildes, aposentadas, que vivem numa dificuldade profunda. E eu não teria a menor condição de não estar do lado dos aposentados como a gente está no mandato estadual, vocês sabem disso. Enfim, a prioridade absoluta é a valorização desse servidor e capitalização do fundo da previdência. E como é que você pretende se adequar à questão do CRP junto ao Ministério da Previdência? Mas a gente está defendendo a transparência total, tem que ter. Não existe a menor possibilidade, isso é lei, tem que cumprir a lei. E o secretário de administração, outra pergunta de outro servidor. O secretário de administração, Marcelo Queiroz, disse que a prefeitura está tentando vender os patrimônios do prévio Rio, um exemplo, um terreno ao lado do pré e da prefeitura. ele disse, temos que vender para rentabilizar o fundo. Esse é o futuro se quiser sobreviver. Você concorda com essa afirmação? Não, 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 não concordo não. Acho que a capitalização é o previsto, mas não é verdade que essa é a única saída para o prévio Rio. Eles deviam se pronunciar, por exemplo, sobre o repasse patronal que eles não fazem. Que é o grande desfalco, o desfalque da Previdência. Não sei se você tem conhecimento, mas a prefeitura cedeu para três clubes de futebol. Aliás, eles estão ameaçando vender o prédio da Multirio também. Ah, também, também. Você sabe onde é o prédio da Multirio ali lá? Da Multirio, eu não sabia que estavam vendendo. Eles estão, assim, eu conheço muita gente da Multirio, até porque eu estou discutindo muita importância, porque está sucateado, não tem plano, né? A Multirio fica ali no Largo dos Leões, né? Sim. É um prédio inteiro. Eles já anunciaram, mas, enfim, isso morreu um pouco, a ideia de transferir para a Barra da Tijuca, porque tudo é Barra da Tijuca nessa cidade também, né? Transferir para a Barra da Tijuca e vender aquele prédio. É isso. É uma cidade em leilão, né? Mas o que eu estava dizendo era o seguinte, não sei se você tem conhecimento, três clubes receberam três terrenos para construir os seus respectivos centros de treinamento. Não, isso não funciona. Luminense, Botafogo e Vasco da Gama. O Botafogo, inclusive, quis devolver e não consegue devolver. Eu não estava sabendo disso. A sessão é de prazo... Mas receberam terrenos da Prefeitura? Da Prefeitura. Ah, é? Sessão gratuita, com prazo de 50 anos... Eles costumam fazer isso para empreiteiras, mas para clube de futebol... 50 anos, mas 50 anos. Ou seja, 100 anos. E um dos requisitos dessa sessão era ter pronto o CT para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Está um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Não está pronto nem para a Olimpíada, que já acabou, tampouco para... Mas era a Olimpíada do Rio, pode ser a do Japão. Então, não estaria dentro do prazo ainda. Então, eu queria saber qual o seu posicionamento, uma vez que a lei orgânica do município do Rio diz que são 10 anos o máximo do prazo de sessão. Claro. Por que foi de forma gratuita o seu posicionamento? Se teria que, pelo menos, pagar um aluguel ou alguma coisa aberta para o município para reverter ou para a população ou para os próprios servidores, para os aposentados, para, de repente, tapar o rombo do pré-de-Rio, não sei. Sabe o que eu acho engraçado? Não, não tem o menor cabimento um terreno ser cedido para grandes clubes, que tem muito mais recursos do que os clubes pequenos. E aí é muito desonesto, porque se você olhar o seguinte... Bom, eu sou contra essa história. Nada contra o Botafogo. Eu sou flamenguista, não foi citado, mas não é por isso. Nada contra Vasco, Fluminense e Botafogo terem parcerias com a prefeitura, seus centros de treinamento, as suas escolinhas, buscarem essa meninada que está por aí. Eu acho ótimo. Tem várias parcerias possíveis e socialmente interessantes para a gente fazer. Agora, na hora de olhar para a prefeitura, para os clubes, eu, sinceramente, acho que a prefeitura tem uma condição enorme de fazer uma coisa boa, que não é isso. Você quer ver? Você anda pelo subúrbio, zona norte, zona oeste, você vai pegar uma quantidade enorme de clubes, clubes Cascadura, Inhauma, Bangu, você vai... Tudo quanto é bairro tem pelo menos um clube. No mínimo um clube. No mínimo um clube. Eu joguei futebol de salão e a gente sabe o quanto isso é importante nos clubes. Esses clubes, cara, estão hoje com uma dificuldade imensa de se manterem abertos. Imensa. A maioria endividado, com problemas com poder público, inclusive municipal. Olha que loucura, Fred. Então, na hora que você pensa que a prefeitura... Eu não sabia dessa história dos terrenos, vou até averiguar, te agradeço. Quando você olha para a prefeitura dando terreno para grandes clubes de futebol, que eu acho que podem ter parcerias... Você entrou com uma ação civil pública de improbidade administrativa, mas como o sindicato não pode entrar com improbidade administrativa, só o Ministério Público, aí a ação foi extinta. Sem julgamento do mérito. É, mas acho que pode provocar o Ministério Público. Mas aí, o que eu acho que a gente podia fazer melhor? Esses clubes de bairro são clubes, cara, que têm a memória do bairro. Ali, o teu avô jogou futebol de salão, a tua avó fez natação, ali era o lugar das festas reunidas, ali era o lugar onde as pessoas... Cada clube desse tem a memória do bairro. Ao mesmo tempo, estão completamente esquecidos. Mas então, você pode reaquecer. Melhor do que dar terreno, é a prefeitura fazer parceria com esses clubes. Quer ver um exemplo? 80% das nossas escolas não tem quadra poliesportiva. Isso em pleno momento, claro, por bairro. Isso não custa nada. Imagina, se eu sou um garoto de uma escola que não tem quadra, isso faz toda a diferença no processo pedagógico. Você também estaria contribuindo para a Olimpíada de 2020. Não, mas imagina o seguinte, a gente acabou de viver Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, enfim, Olimpíada, e a gente chega no final de um ciclo esportivo gigantesco, com 80% das nossas escolas sem quadra poliesportiva, com o Célio de Barros fechado, com o Jogos Pan-Americanos. Isso é uma vergonha. Isso mostra que a Olimpíada não serviu. A cidade, o esporte, que é um instrumento de cidadania fundamental, é um esporte de conquista, de disputa da molecada, através do esporte nos clubes, você pode resgatar esses clubes como espaço de memória do bairro, pode ser um espaço de encontro de pessoas, pode ser um espaço de democratização, de debate da cidade, e pode ser um espaço de prática de esporte cidadã, que reaqueça o bairro, inclusive, em termos das suas relações sociais. Imagina uma escola que não tem quadra, poder de segunda a sexta. O que acontece nesses clubes durante o dia? Nada vazio. Nada vazio. Por que os garotos das escolas públicas não utilizam esses clubes em parceria? A escola ganha, o clube pode ter algum incentivo, algum estímulo da prefeitura melhor do que da terreno. Agora, o que você faria quando teve a opção, a última opção de estar lá recusando a Olimpíada? O que você faria? O Eduardo Paes, no final das contas, concordou, e hoje quem vai pagar, provavelmente, a conta vai ser o contribuente. O problema não está na Olimpíada em si. O problema não está na Olimpíada em si. Porque a Olimpíada foi bem sucedida em alguns lugares e muito mal sucedida em outros. Você tem o exemplo de Atenas, por exemplo, com péssimo legado. Mas tem outros que foram boas. O problema da Olimpíada, a gente ainda vai avaliar o significado. O próprio Eduardo Paes deu uma entrevista recente, perdemos a oportunidade da Olimpíada. Vocês viram isso? Temos. Tem pouco tempo. Agora é pouco tempo, ele falou que ele foi um sucesso. Claro, porque agora ele vai querer fazer propaganda para o candidato dele. Mas é normal que o discurso mude. Ainda mais uma campanha curta e um candidato ruim. Mas a tendência dele é fazer isso. Mas o discurso é perdemos uma oportunidade. O problema não está na Olimpíada. O povo carioca e o povo brasileiro, eu acho que ele amadureceu uma história que é muito importante, que ele gosta da festa, ele sabe fazer a festa, mas não perde a crítica. O Rio de Janeiro é uma cidade cara, é uma cidade muito cara, é uma das cidades mais caras do mundo. Só para você ter ideia, nos últimos quatro anos, o aluguel aqui, o aluguel aqui, subiu muito mais do que o aluguel de São Paulo. O aluguel aqui subiu, se não me engano, 200%. Em São Paulo, subiu 89%. Então, isso é um negócio bizarro. A gente tem preço de passagem caro, alimento caro, moradia caro, que são as três coisas. Em todas as áreas, a prefeitura tem responsabilidade. Não é o mercado. A prefeitura tem responsabilidade. Alimento caro tem uma relação com a prefeitura também. A gente podia fazer a Zona Oeste, produzir alimento mais barato, não produz porque não quer. A prefeitura não reconhece que tem área agrícola e poderia fazer esse alimento chegar mais barato. Então, tem uma série. Mas, voltando, voltando rapidinho, é importante dizer o seguinte, o problema não está na Olimpíada. O problema não está para quem você oferece ou quem pode ganhar aqui. É isso. A gente tem um exemplo concreto agora. A Olimpíada poderia servir a outras coisas que não serviu, mas o povo brasileiro gostou, fez festa, torceu. É isso. A gente vibrou e sofreu e ficou triste com o futebol feminino. Mas qual é o estímulo ao futebol feminino que a gente tem antes e depois da Olimpíada? Essas meninas... A expressão tem que cancelar agora. É, mas essas meninas, elas são o maior sinal de superação. Não há estímulo, não há campeonato. Por quê? Porque tudo é lógico de quem vai ganhar dinheiro. O que o candidato faria para reverter esse quadro que vem com quebra, provavelmente, para agora, início de 2017? Primeiro, é esse o posicionamento dos servidores? O Previo Rio só quebra se a Prefeitura não fizer o repasse patronal. A grande questão da Previo Rio está no repasse patronal. Não há o repasse patronal. E o dinheiro do Previo Rio não é usado no Previo Rio. E não tem transparência alguma. Então, para a gente, é prioridade, o concurso público, é prioridade reverter esse número de comissionados para estatutar através de concurso público. com valorização, é evidente que nas áreas tem áreas com mais demanda e áreas com menos demanda. Mas a gente quer um funcionamento público forte, valorizado, fazer os planos de cargos que estimule as pessoas. Hoje tem concurso público, que você faz concurso público, que chama 200 servidores, no final de três meses, você tem 100 porque eles saíram, porque as condições são péssimas de trabalho e de salário. Então, você faz concurso público, mas você não garante que essa pessoa tem um plano de cargos e salários, ele sai. Ele faz um concurso público e depois faz outro para sair. E aí o funcionamento público municipal vira um trampolim. E aí a pergunta logo em seguida vem a seguinte. Há possibilidade de continuar com a transformação de seletistas para estatutários justamente para, sem perda de remuneração, sem perda de vencimento, para justamente tampar esse rombo do pré-vivo? Mas aí é uma questão legal, né? Você não pode, nenhum candidato a prefeito pode prever algo que seja ilegal. Estou perguntando isso porque a guarda municipal, ela era seletista e foi transformada em 2009 em estatutário. Mas aí é uma situação específica, né? Isso é uma situação que você não pode fazer. Isso é uma situação que você não pode fazer. O pessoal do Implan Rio, por exemplo, com o Curve, daria para fazer assim? Aí eu acho que você tem que estudar. A gente tem todo o interesse da valorização do servidor público, do concurso público e de servidores estatutários com plano de carreira. Mas dentro da legalidade. Você pode formar em concursos para estatutários. O que você pode fazer, eu já consultei vários, enfim, eu sou professor, não sou da área jurídica, mas uma das coisas que você pode fazer é pegar, por exemplo, para alguém que é comissionado, mas já está há 10 anos como comissionado, e fazer um concurso público como o tempo dele de comissionado possa contar e possa pontuar para que ele possa ser beneficiado num concurso público. Mas não tem como ingressar sem ser para o concurso público, sem ser dentro da legalidade. Sim. Tendo aí, nem vocês defendem isso. Mas tendo a legalidade, a gente quer ampliar o número de servidores. Qual é o seu posicionamento a respeito da PL 257, que é um problema seríssimo para os servidores públicos, no modo geral, municipal, estadual e federal? Me diz qual é o projeto. Esse projeto é aquele acordão que tem para poder fazer a questão relacionada às dívidas dos estados, vendando concurso público, vendando... Ah, tá. Já sabe qual é. Tá. Não. Enfim, isso é o projeto federal. Isso. Não, porque você está falando, estou pensando na lei municipal. Enfim, sim, isso a gente acompanha. A gente, enfim, aí está dentro de uma lógica de um governo golpista. Vocês sabem qual é o meu posicionamento, fora Temer. O governo Temer, para mim, é um governo ilegítimo, é um governo golpista. Eu tinha muitas críticas ao governo da Dilma. Nós não éramos a base do governo da Dilma. Acho que o governo da Dilma foi um governo que priorizou o que não deveria ter priorizado. também estabelecer um estado mínimo quando colocou o Joaquim Levy à frente do projeto econômico. A gente não concordou com isso. A gente fez oposição, mas a gente defende a democracia. A forma com que esse impeachment se deu foi através de um golpe, através de um golpe que se assemelhou ao golpe paraguai. Hoje, para ter golpe, não precisa ter nem governo de esquerda, nem exército na rua, mas foi um golpe. Esse projeto, então, está dentro de um projeto, de uma lógica do estado mínimo, da redução do papel do estado e, enfim, aqui no Rio de Janeiro, eles apresentaram uma lei que gerou um mal-estar enorme no meio do funcionalismo público e todo mundo achou que fosse para romper a estabilidade do servidor público. E a gente conseguiu, através de uma emenda nossa, inclusive, de vários deputados de diferentes partidos, garantir que não era. Há um risco permanente nesse modelo de governo, que é o PMDB também. Há um risco permanente nesse modelo do PMDB de gerar uma crise da estabilidade para reduzir o papel do poder público. Eu acho que isso aí, não tem jeito, é luta na rua. A gente é contra o fim da estabilidade. A gente acha que tem que ter estabilidade, tem que ter servidor público, e isso é fundamental para ter um estado mais forte. Agora, você falou que critica alguns pontos da Dilma e falou que é um governo golpista do Temer. Sim. Mas esse projeto da PLP foi iniciado... Sim, lá atrás. Na própria... Sim, sim, exatamente. Só que esse... você já criticava o governo da Dilma? Já, claro, lógico. Só para deixar o... Assim como outras questões. Assim como outras questões. O problema é que ele está... O problema é isso. Hoje vem o Moreira Franco anunciar a privatização da SEDAI. Então, eles têm um projeto de alargar o marco das privatizações. Isso a gente é contra. Os servidores reclamam que o ticket de alimentação não aumentam desde 2012. Excluíram o salário-família, as gratificações. Como é que você vê essa situação do salário-família ser cortado, possibilidade de algumas outras assistências serem cortadas e o que você faria para poder voltar ou você manteria o corte do salário-família, não daria aumento de ticket de alimentação? Não, não, não. Como é que você atuaria para os servidores nesse ponto? Eu não sou do PMDB, eu sou candidato pelo PSOL. Não me confunda. Não, a gente não tem... eu repito, assim, para a gente, o modelo de cidade que a gente quer é o modelo onde o funcionalismo público é decisivo. Então, a gente defende plano de cargos e salários, a gente defende concurso público, a gente defende a estabilidade. A gente não quer um Estado que tome conta da padaria, do açougue, não é isso. Antes que me acusem de... Não é isso. Mas o Estado, ele é decisivo para um projeto de desenvolvimento que possa dar garantias mínimas de dignidade de uma cidade mais justa. O Rio de Janeiro hoje ele é muito desigual, o Rio de Janeiro hoje ele é muito caro e quanto mais caro mais desigual. Quem mais gasta, isso é importante você saber, quem mais gasta com alimentação é quem menos recebe. A população do Rio de Janeiro hoje que recebe até 830 reais com a parcela significativa da população, gasta 24% em alimento. Em alimento. A gente vive em uma cidade, Fred, só para você ter uma ideia, o IDH da Gávea, Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta Educação, Saúde, Expectativa de Vida, o IDH e Renda, o IDH da Gávea é 0,97. 0,97. É maior do que o IDH da Noruega. O IDH do Complexo do Alemão é 0,7. É igual ao IDH de Botsuana. Então você pode ir de táxi de Botsuana para Noruega, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade cara é uma cidade cada vez mais desigual, onde o valor da vida vai sendo medido pela sua capacidade de compra. O poder público tem que incidir sobre isso. Não é possível que a gente venha perdendo. A gente tem que viver num genocídio de uma juventude hoje e o poder público não finge que finge que não é com ele. Para isso, tem que ter poder público forte. Para isso, tem que ter uma prefeitura que conte com o servidor para um projeto de desenvolvimento que tenha a vida como essência de governabilidade. E aí, com isso, entraria também um plano de carro para todos os servidores. Até para que ele não deixe de ser servidor. Até porque o desejo do servidor seja de ficar no serviço público para que seja estimulado, para que seja um bom funcionário. Primeiro que eu não concordo e eu quero fazer essa disputa ideológica, eu não acho que o que é público seja ruim. tem vários países do mundo que você vai e o que é público é bom. Você vai na Europa, a educação é pública, a saúde é pública. Por que a saúde para ser pública aqui tem que ser privatizada? Se em vários lugares do mundo a melhor saúde, a gente tem um sistema do SUS que tem que ser estimulado. E cabe ao poder público fazer o SUS funcionar? Cabe universalizar? A gente tem 30, a gente não falou de educação ainda, a gente tem 30 mil demandas por creche, que é fundamental para a pauta das mulheres. Né? Sim. Porque senão é isso, a mulher cuida da criança e os homens trabalham e a gente refaz uma sociedade patriarcal. São 30 mil na fila para a creche. A casa não funciona assim, nós dois trabalhamos, graças a Deus. Pois é, mas a creche é fundamental. Com certeza, óbvio. Para quebrar essa lógica. Para quebrar essa lógica. A partir de sete às sete. Sim, mas aí é privado. Privado. Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que pagar, não tem... Então, mas tem que ser pública. Até para ingressar no sistema de educação desde cedo, para ter garantido toda a sua linha educacional pública. Seria integral, então, o seu projeto para a escola? Sim, de educação... Creche, escola... Isso é obrigação, isso é lei. Sim, mas... Isso é lei. O governo do Estado não cumpre isso. Sim, claro, é lei, tem que cumprir. A creche é fundamental, são 30 mil. A gente quer uma política de creche. O Meier, um bairro importantíssimo na Zona Norte hoje, não no Grande Meier, mas no Meier, não tem creche pública. Você acha isso admissível? Para dar um exemplo, posso dar vários. Não é razoável. É isso. Até porque é um grande... Um dos principais. Vamos dizer assim, um centro forte ali. Exatamente. Exatamente. Vou fazer uma pergunta bem polêmica. Vamos nessa. Nós já conhecemos o seu posicionamento, mas a gente precisa... Estava demorando. A lei 13022 de 2014 é justamente o Estatuto das Guardas Municipais. Sim. É uma lei federal que foi sancionada pela presidente Dilma e ela foi sancionada e publicada no dia 11 de agosto de 2014. E lá no seu respectivo artigo diz que ela entrava em vigor automaticamente, mas em determinados tópicos ela teria o prazo onde já existia a guarda, um prazo para adequação de até dois anos para se adequar. O prazo terminou no dia 11 de agosto de 2016, justamente dentro do período eleitoral... Eleitoral não, das Olimpíadas. Desculpa. A pergunta é qual é o seu posicionamento que uma vez que lá na lei 3022 diz que é autorizado porte de arma ao guarda municipal, diz também que a guarda municipal ela deve ser comandada por guarda de carreira e não por policial militar e não pode ter nenhum tipo de intervenção militar. Ou seja, é uma guarda civil uniformizada e armada. Qual é o seu posicionamento com relação a essa questão? Uma vez que alguns municípios, por exemplo, Niterói, Barra Mansa, já estão treinando e armando, no caso Barra Mansa, já é armada, desde o Estatuto do Desarmamento. E aí eu queria saber qual é o seu posicionamento com relação a essa questão? Tendo em vista essa lei 3022 que é o Estatuto da Guarda Municipal e com relação a escala de serviço deles e tem a lei 13060 falando de segurança no modo geral. Eu estou tentando pegar aqui três perguntas de uma vez só. Para botar no bloco só. Para botar no bloco só. Porque fica mais fácil para você fazer um discurso com relação a essa questão. para ficar bem transparente. Ótimo. Que a 13060 autoriza também aos servidores, aos agentes de segurança pública o armamento não letal. Sim. E aí eu queria saber qual o seu posicionamento a respeito do armamento não letal. Que já se utiliza em vários... É, mas utiliza em alguns determinados pontos e outros não. E o Guarda Municipal ele é contra essa questão de enfrentamento de combate qual o sinônimo que quiser usar porque ele na verdade não é atribuição do Guarda Municipal nessa função de combate a camelô. eles não gostam de não querem e qual seria a sua postura como prefeito com relação a 3022 a 13060 e essa questão que foi criada com relação a Guarda e camelô. Que o Guarda na verdade ele não quer nunca quis combater camelô. Sim. ele na verdade ele quer cumprir a 3022 que é a justiça para dar segurança à população de forma preventiva que é o armado para estar naquele local igual o projeto antigo da Polícia Militar que é o Cosme e Damião. Esse é o projeto que foi criado tentaram reclamar mas ele não está indo muito à frente da Polícia Militar. Que a Guarda tivesse uma função comunitária preventiva armada para poder dar à população essa tranquilidade de poder andar na rua. E aí eu queria saber qual o seu planejamento a respeito dessa questão toda. Então, esse talvez em parte seja a única divergência entre a gente. Mas eu acho que divergência a gente amadurece e trata dela com respeito com afeto e com debate profundo. Eu nunca fugi de nenhum debate e nem de posicionamento pago caro às vezes por isso que ele me posiciona onde quer que seja. Vamos lá. O debate da segurança pública é muito comum, Fred. Muito comum. Os prefeitos inclusive esse que está aí saindo sempre que vai falar de segurança pública diz o seguinte segurança pública não é problema da prefeitura segurança pública é problema do governo do estado. Essa é uma frase pronta de vários prefeitos. Por que eles falam isso? Porque a polícia é estadual então a responsabilidade da segurança é do governo do estado que é problema de polícia. Não é. Primeiro que você não é um cidadão estadual ou um cidadão municipal ou um cidadão federal você é um cidadão. Então o debate da segurança ele não pode ser o debate de um ente ele é um debate de todos. Quer ver um exemplo? A prefeitura pode tornar o Rio de Janeiro mais seguro? Pode. Iluminação pública é responsabilidade de quem? Da prefeitura. A iluminação tem relação com segurança pública? Muita. Até que se um do outro bastante escuro tem vários estúdios que mostram mais do que isso. As cidades que mais eu viajei uma série de cidades para conhecer para ver projetos que deram certo e projetos que não deram certo tem coisas interessantes pelo mundo e a gente tem que aprender. Sim, claro. O que é bom a gente copia não é o nenhum. Ruim é copiar a coisa errada. Sim, claro. Ruim é para você ruim é o governo do estado ir para a Colômbia e achar que a única experiência que tem que se copiar de lá é teleférico quando na verdade você tem uma série de outras experiências na Colômbia acontecendo inclusive de segurança pública que serão muito mais úteis do que a Constituição teleférico. Mas, enfim. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. As praças públicas a manutenção das praças públicas são de responsabilidade da Prefeitura. As praças públicas em boa parte do Rio de Janeiro não no Rio Balneário não no Rio Olímpico não no Rio Boulevard Entendi. Mas no Rio para lá do Boulevard para lá do 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 Rebouças né assim passando no túnel do tempo que é o Rebouças quando você vai para o Zona Oeste você vai encontrar praças abandonadas praças mal iluminadas praças que você se morasse do lado não levaria seu filho e não encontraria seu vizinho. As ruas precisam ser espaços da democracia as ruas precisam fazer com que as pessoas se encontrem o comércio de rua hoje é quem mais emprega jovem o comércio de rua cresce se as pessoas andam pelas ruas se as pessoas passam pelas ruas isso faz o Estado arrecadar mais e poder investir melhor então a prefeitura pode fazer uma cidade ser mais segura se essas pessoas circulam mais pelas ruas e se encontram mais pelas ruas isso tem a ver com recuperação das praças tem a ver com cultura nas praças tem uma série de artistas de rua que não se apresentam porque não são estimulados as praças públicas podiam ser encontros de pessoas com a presença da guarda municipal com a presença da arte da cultura iluminadas essa cidade seria mais segura esse é um ponto concreto e aí a guarda passa a ser uma guarda de proximidade passa a ser uma guarda que cumpre a lei porque é uma guarda civil eu concordo integralmente que a direção da guarda municipal tem que pertencer a um processo de formação de capacitação da própria guarda o comando da guarda tem que ser um guarda tem que estar dentro de um plano de carreira para que o comando da guarda efetivamente tenha uma cultura da guarda uma cultura da guarda civil é muito ruim até hoje a guarda ter sido dirigida o tempo inteiro por policial militar nada contra a PM mas são funções absolutamente distintas na segurança um é policiamento ostensivo para isso precisa da arma o outro não é policiamento ostensivo o outro não é policiamento o outro é um serviço de guarda é um serviço relacionado ao patrimônio relacionado à memória relacionado às pessoas é uma outra cultura isso está na própria lei para isso entra um ponto que é polêmico mesmo para isso que a gente quer para isso que os guardas querem porque isso que eu estou dizendo eu já conversei muito com os guardas pelas ruas isso que eu estou falando a guarda concorda comigo a guarda não quer um embate a guarda não quer ser uma polícia com outro uniforme não é isso que eu sinto na maioria dos guardas que eu converso eles querem plano eles querem valorização eles querem proximidade eles querem ação preventiva aí entra um ponto polêmico para isso precisa da arma na minha opinião não na minha opinião não mas eu topo debater eu topo sentar e fazer um debate profundo tem todos os instantes você encontra qualquer tipo de armamento? não, não eu estou falando da arma letal a não letal qual o seu posicionamento? não existe arma não letal existe arma menos letal isso nesse ponto é a única coisa que a gente tiver existe arma menos letal qualquer armamento dependendo da forma que ele for usado ele pode ser letal sim se eu te der um choque isso é isso se eu te der um choque se eu te der uma bala de borracha dependendo da distância e o local eu posso te matar então armamento não letal não existe então não é armamento existe armamento menos letal isso qual o seu posicionamento em relação a... para tudo é uma questão de capacitação a gente evidente que o armamento não o armamento menos letal ele está dentro de um plano de possibilidade muito maior do que o armamento letal o armamento letal não é nenhuma possibilidade de transformar a guarda em tudo que é aquilo que a lei diz é uma contradição para CBN Rio o candidato índio da Costa disse que apoiaria o senhor digo você num eventual segundo turno contra o Crivella onde as propostas do senhor se convergem com as do índio e onde se divergem com as de Crivella você aceitaria? e aí vem a outra o índio falou isso para CBN? veio essa pergunta para a gente então eu acredito eu que sim não, eu estou sabendo agora Gilson é, fazer o que? eu vejo a pergunta e a gente está passando eu estou sabendo agora repercutiu bastante as declarações de bens dos candidatos à prefeitura do Rio que o PSS disponibilizou lá você declarou que a quantia de 5 mil que mantém em uma conta sim conta corrente isso fica aí essa pergunta com relação ao que você acha com relação ao TSE ter também a melhor a justiça eleitoral ter proibido a doação de empresas e campanha e como você vê essa iniciativa? aproveita toda essa questão aí vamos lá falar de tudo faz um bem bolado aí vamos lá vamos lá não, isso eu estou acostumado se despede dos nossos servidores e não só servidores todos que vieram aqui e pede seu voto o que você faria para os servidores a melhor maneira de pedir o que o voto dos servidores é importante e se você receberia o Cisep RIM numa negociação numa negociação coletiva algum movimento de greve que eu espero não fazer espero que não precise se receberem em qualquer tratativo faz um bem bolado nessa situação toda obrigado Fred eu quero agradecer muito ao sindicato pelo convite quero responder não fugir de nenhuma pergunta nós não combinamos qualquer pergunta anteriormente pode perguntar o que quiser gosto do debate vou a todos os debates só não vou ao debate que eu estou proibido porque alguns candidatos têm medo mas vou a todos no debate que eu não estiver presente vou estar na praça pública debatendo enfim eu gosto e respondo a todas elas eleição de dois turnos é uma eleição que tem aliança no primeiro turno e tem apoio no segundo segundo turno não é aliança é apoio é isso no primeiro turno a nossa aliança é com o PCB e com os movimentos populares de moradia de educação de saúde essa é a aliança que a gente tem a gente tem um programa construído no segundo turno eu não sei quem vai chegar no segundo turno nós queremos estar no segundo turno e a gente tem chance e é possível a gente chegar no segundo turno é uma eleição curta a gente está em segundo nesse momento não sei se será com Crivella com quem será enfim a gente quer estar no segundo turno com quem foi pra gente não tem melhor e pior adversário a gente quer fazer o debate no segundo turno não tem jeito o tempo de televisão é igual e o debate é entre dois candidatos talvez aí o medo de que a gente chegue no segundo turno porque se a gente chegar no segundo turno a gente ganha essa eleição é muito difícil derrotar a gente no segundo turno porque essa juventude esses setores da sociedade civil organizada vão pra rua eles sabem disso então como eu tenho só 11 segundos é Bolt é o Bolt no primeiro turno mas é isso eu tenho que superar é o espírito jamaicano no primeiro turno e chegar primeiro agora e chegar no máximo em segundo agora quem quiser apoiar a gente no segundo turno o que não vai é mudar o nosso programa ou fazer isso em troca de cargo se algum candidato pensa no segundo turno eu apoio o Freixo porque eu vou conseguir a secretaria tal não vai é melhor nem pedir não é esse o projeto a gente vai ocupar a gente vai valorizar o servidor público a gente quer ocupar com o servidor público o espaço fundamental das secretarias a gente quer que tecnicamente o critério vai ser técnico e político mas enfim é isso a gente tem gestores de planejamento que não são usados pra planejar porque não tem sequer secretaria de planejamento no município tu sabe disso sim por que não tem secretaria de planejamento no município porque quem planeja é quem ganha dinheiro então o servidor público não serve pra nada pra esse modelo a gente quer que o servidor público concursado planeje a cidade junto com a gente então acho que é nossa candidatura uma candidatura que valoriza porque dialoga com o modelo de cidade que interessa ao servidor então não estou pedindo voto por uma relação de confiança de promessa a gente tem uma história de luta de defesa do funcionalismo público e defesa de um estado que garanta o mínimo de dignidade pra sociedade e aí não é o estado mínimo não é reduzindo não é investindo não é terceirizando como muitos aqui defendem a gente não tem o ideal de uma economia liberal como muitos dos meus adversários quanto a questão patrimonial eu faço questão absoluta de responder que eu acho muito curioso ninguém pergunta como é que o cabral tendo o mesmo salário que eu tenho tem uma casa em uma garatiba né viaja de helicóptero e está sempre em Paris porque parece que é normal agora o cara enriquecer na política não deveria ser é uma inversão completa de valores eu quero dizer o seguinte o meu salário líquido é de 15 mil reais é um salário excelente é um salário muito alto mas ninguém fica rico com esse salário deputado que vira pecuarista é porque roubou é porque é ladrão né eu não sou ladrão eu não roubei eu tenho uma vida absolutamente simples eu vivo de aluguel com esse salário eu poderia ter bens poderia mas eu fiz uma opção eu sou deputado há nove anos há nove anos eu fiz a opção de botar meu pai e minha mãe morando num lugar melhor então eu pago aluguel pra eles né pago aluguel então o meu salário eu pego e priorizo a minha família que depende de mim e faço isso numa boa faço isso não preciso de muita coisa pra viver graças a Deus não preciso de luxo vivo de aluguel já falei pros meus filhos a herança pra vocês são os valores que a gente carrega a vida de vocês vocês vão ter que construir como eu construí a minha comecei a trabalhar com 15 anos de idade nunca precisei de muita coisa filho de pai e mãe com salário público aposentado então a minha prioridade foi pegar o salário e ajudar quem mais precisa que fez tudo por mim e aí eu acho muito curioso que eu tenho que me justificar como se isso fosse uma aberração você não enriqueceu na política mas quem disse que eu entrei na política pra enriquecer eu não entrei na política pra enriquecer eu entrei na política pra fazer da política que eu fiz minha vida inteira que é lutar por um mundo mais justo quando acabar a minha vida política eu vou continuar fazendo a mesma coisa né dei aula 20 anos e assim sustentei meus filhos então não faço da política um instrumento pra enriquecer ou pra ter bens não é pra isso que eu tô lá agora eu acho que esse questionamento deveria ser sobre quem enriqueceu com o mesmo salário que não dá obrigado nada só volta a pergunta aqui desculpa num caso de nós precisarmos o que você quiser precisar na hora se quiser vamos fazer o seguinte a posse é dia 1º de janeiro dia 2 tá marcado? tá marcado tá marcado tá marcado e aí se você quiser finalizar aí com 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 eu peço que as pessoas acompanhem o programa da gente a gente tem um site aliás a nossa campanha é financiada no site desde 2014 que quando não existia a lei a gente já fez uma opção por não ter financiamento de empresa antes da lei 2014 a gente faz uma eu fui o deputado mais votado do Brasil 350 mil votos em 2014 toda a arrecadação de pessoa física né toda assim como o nosso candidato ao governador que foi o Tarcísio Mota né também então de certa forma você acabou respondendo a pergunta relacionada a empresa a empresa a gente não aceita antes da lei antes da lei a lei foi agora para 2016 em 2014 nós já fizemos campanha sem nenhuma nenhum valor nenhum CNPJ né foi só pessoa física e agora tá no site eu peço pra quem gostou da conversa pra quem conhece que entre no nosso site veja as propostas veja o programa a gente criou essa cidade que fosse nossa uma maneira de dialogar com todas as casas me reunir com o médico enfermeiro usuário professor funcionário público morador de favela de periferia tudo quanto é lugar há um ano e meio que eles vêm debatendo a cidade disso virou um programa que tá no nosso site que você pode visitar e dar um site se concordar marcelofreixo.com.br tem tudo ali ali que você pode se cadastrar receber as informações enfim e aí é isso 50 se vocês gostaram é só compartilhar e curtir aí o o vídeo essa entrevista que nós fizemos preparando pra vocês obrigado e até logo tchau tchau tchau